Agora vamos falar de festa pra você, marejada chegando por aí. Tá perto, né? A preparação está a todo vapor para a realização da festa, que este ano retoma as características voltadas para a cultura e tradição dos colonizadores portugueses. De 7 a 23 de outubro, quem prestigiar a maior festa portuguesa e do pescado do Brasil vai poder conferir apresentações de 48 diferentes grupos culturais, incluindo um grupo folclórico internacional vindo de Portugal. Na abertura da festa, às 19 horas e 30 minutos, um bolo Ricardo de 25 metros será cortado para comemorar as bodas de prata da marejada em grande estilo. Pois é, muitas mudanças, principalmente na estrutura física, estão previstas aí para este ano, mas o que não pode faltar, é claro, é a música e muita animação. Por isso, a presença de bandas locais e regionais dos mais variados segmentos também já estão confirmadas. A gastronomia é um dos principais atrativos da marejada. No centro-eventos de Itajaí, as 14 entidades vão oferecer pratos típicos em um espaço preparado e adaptado com mesas e todo o conforto aos visitantes. Nesse local, também será o palco Vila dos Sabores, com uma série de atrações programadas anexo ao centro-eventos. A Casa do Bacalhau será também um outro espaço onde o público vai poder se divertir ao som de muitos fados e conferir apresentações folclóricas. Outubro chegando e as festas também. Também.